Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Ana Catarina Ela que sem sombras de dúvidas fez um grande sucesso na Bahia Não só na Bahia, né velho, mas em todo cenário nordestino Entre os anos de 2018 para 2019 Porém, nos dias atuais nós não ouvimos aí falar tanto da cantora Que nós não ouvimos ali naquela época Mas o que será que aconteceu? Eu vou te falar tudo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de falar aqui pra vocês Da nova música de trabalho do cantor Gil Piero Que é a faixa Essa é a Labuta do Vaqueiro Inclusive num vídeo anterior, de uns vídeos anteriores aqui Eu já falei sobre essa música que na minha concepção Ela pode se tornar aí um dos grandes sucessos do Piseiro Nesses próximos dias A música que retrata a vida do homem no campo Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Essa é a Labuta do Vaqueiro dia a dia Guiado pelas orações para o meu pai Não desistindo pelo bem da minha Pois é rapaziada, Gil Piero lançou essa música Em todas as plataformas digitais E ela também está disponível aqui em seu canal no Youtube Eu vou deixar o link na descrição Beleza Gil, tamo junto papai Sucesso aí E que Deus abençoe sua caminhada Mas enfim, vamos ver um pouco da trajetória de Ana Catarina Para posteriormente nós falarmos o que é que realmente vem acontecendo com a cantora Com certeza você lembra de Ana Catarina Ela que fez um sucesso gigantesco entre os anos de 2018 para 2019 Com inúmeras músicas como por exemplo Eu Acreditei, Saudade Sem Fim, Eu Namorando Você, Você Não, Vida de Solteiro Entre diversas outras Somente seu canal no Youtube A cantora já consta com mais de 140 milhões de visualizações Além de ter quase 3 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram Ana Catarina realmente foi um fenômeno Porém, nos últimos tempos não se vê muito falar da cantora baiana Que conquistou uma legião de fãs Mas o que realmente aconteceu com Ana Catarina Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo Resumidamente, Ana Catarina nasceu no dia 23 de fevereiro do ano de 2003 Na cidade de Aratuípe, no estado da Bahia Ela começou a se envolver neste meio artístico com apenas 4 anos Apesar da pouca idade, sua família foi logo percebendo seu grande talento com a música Aos 12 anos, ela apareceu no programa do apresentador Geraldo Luiz O que despertou a atenção de um empresário Mas Ana não iniciou sua carreira artística naquele momento a pedido de sua mãe Quando criança, a cantora residia juntamente com sua família em Aratuípe Depois se mudaram para a Nazaré das Farinhas Seguido para Santo Antônio de Jesus Após seu irmão passar no vestibular E como ela cresceu com a ausência de seu pai Sua mãe, Ediane, sustentou a família por um período trabalhando de empregada doméstica Após dificuldades financeiras, em dezembro de 2018 Mudou-se novamente para a Nazaré das Farinhas Foi aí que Ana Catarina postou alguns vídeos cantando na internet E no início de 2019, a popularidade de seus vídeos despertou o interesse de um empresário de Aracaju E as coisas começaram a acontecer em sua vida Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Ana Catarina Ela que sem sombra de dúvida, na minha concepção Surgiu ali entre os anos de 2018 para 2019 Como um fenômeno da música nordestina Eu comparo muito a trajetória de Ana Catarina Com a trajetória do cantor Devil Novaes Eles que vieram aí de baixo e conseguiram assim conquistar uma legião de fãs Aquela safra do Arrocha ali entre os anos de 2017 até 2019 foi muito boa Eu comparo também aquela safra do Arrocha com a safra do Piseiro aí Entre os anos de 2021 para 2022 Naquela época ali surgiu Devil Novaes, Caiozinho Ferraz, Luanzinho Moraes, Ana Catarina, Malu, Cauã Araújo Entre diversos outros cantores Até os dias atuais tem muitos cantores que ainda se destacam Que começaram a fazer sucesso naquela época E um desses cantores é Devil Novaes, Ana Catarina também Embora hoje ela não está naquele bom momento que nem ela estava naquela época Mas hoje ainda ela é um dos grandes nomes aí da música baiana Mais precisamente do Arrocha Como vocês sabem o Arrocha, ele se destaca bastante na Bahia Mas não lá dentro mesmo de Salvador E sim ali nos interiores E Ana Catarina é um nome muito forte aí do segmento Acho que uma das coisas que prejudicou a Ana Catarina Foi a questão ali dela se envolver em polêmica Até porque naquela época ela era muito nova Eu acho que por falta de maturidade Ela acabou se envolvendo em muitas coisas Mas nos dias atuais você percebe que Ana Catarina mudou muito Você vê outra Ana Catarina Uma pessoa com mais maturidade Uma pessoa que sabe muito bem Para onde que ela quer encaminhar a sua carreira Naquela época ali Praticamente toda semana nós íamos acontecer muitas coisas Inclusive eu já noticiei várias coisas Dela aqui no meu canal Quando eu estava começando Na época que ela começou a fazer sucesso Trouxe a história dela aqui no canal Uma história assim de superação Uma pessoa muito batalhadora E que mereceu e merece estar onde está hoje Eu andei dando umas pesquisadas Fazendo algumas pesquisas E o cachê de Ana Catarina Na atualidade está custando cerca de 30 a 50 mil reais Dependendo muito do evento Como vocês sabem Isso é muito relevante Evento privado é um valor Porque depende muito de portaria etc Já evento de prefeitura Claro que esse valor aumenta muito E Ana Catarina nesse São João aí Ela fez inúmeros shows Mas enfim rapaziada Até os dias atuais Ana Catarina ainda continua fazendo sucesso Não aquele sucesso gigantesco Como eu citei para vocês anteriormente Inclusive recentemente ela lançou Uma nova música de trabalho aí Com o Dan Ventura Música que se destacou Mas não foi uma música aí Que virou um hit Mas deixe aqui embaixo Comentário se vocês ainda Acompanhe a carreira da cantora Até os dias atuais E o que vocês acham Que supostamente aconteceu Para Ana Catarina Não se sobressair Ao segmento piseiro Porque o piseiro Sem sombra de dúvidas Atrapalhou muito o Arrocha Quando ele vinha surgindo ali E o piseiro O Arrocha Começou mesmo aquela febre forte Ali em 2017 2018 Quando foi em 2019 O piseiro veio e cortou Todos os estilos musicais E estourou aí De nível nacional Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre Ana Catarina Muito obrigado Se você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E até qualquer momento